Ainda spawna mais. Não é infinito né, Dayna. Agora tô. Essa porra de chato. Tem dois, com essas ainda dá. Isso. Defender não adianta. Tem que edziar. Esse vende daí eu acho. Aham, tudo igual. Tchau. 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 Caiu muito na ponta. Via. Agora não vai dar de subir, vai ter que sair daí. Vai, não fica pra uma ponta, tu anda. Vai, vai, vai. Aí ia dar, mas demora muito. Vai lá, tenta de novo, corre dele. Corre dele, tenta de novo. Não se joga coisa sem mirar. Não se joga coisa sem mirar. É, mas tu tá jogando sem mirar. É, pode fazer assim também. É mais difícil, mas tu consegue. Viu errado. Vai lá, tenta de novo. Tenta de novo. Só não conseguiu porque demorou muito. É. Tenta de novo. 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 Exige muita concentração esse jogo. Até porque eu não vou deixar o chat, eu tenho que baixar algum plugin pra mostrar o chat. Tá muito bom. Pena. Meu não. Não fica ficando um monte, não adianta nada. Tu vai acabar dando um golpe a mais sem querer, tu vai morrer assim. É. É. Assim né. Não tinha como recuperar o buraco. O buraco. Ele tá mais bonitinho aqui na câmera. A live tá não listada, ô bosta. Pronto, iniciei a live. Esse negócio de não sei o que, de... Ah, foda-se. Não fica clicando. Tá se clicando que nem louco ainda. Não fica clicando. Não fica clicando. Vai lá. Acredito em você. O problema é teu. Obrigado. Tá chutada, né? Não pode ficar nervoso. Não pode ficar nervoso. Vou ruxar os inimigos vão atrás de você. É, eu matava tudo porque quando eu morria, né? Pra conseguir formar mais almas. Ok. Ae. ... Tenta o pula aí. Primeiro. Vamos ver Não, tu não toma a banda Tá mais baixinho Aí ó, é bem assim que tu vai ter que fazer Só vai Vamos lá Yeah Isso, só é uma vez Vai Isso Agora tu sai dele Só não vai cair da ponte Esse refeito de fogo é muito bom É É Quando ele fazer esse pulo tu pode chegar perto da dano físico Vai ficar encurralado, cuidado Não, não rola com pânico Não fica rolando que nem com pânico Tem rolar quando ele Tá rolando Aí Aí ó Esse Esse Vai ser no físico agora Tu pode ir correndo pra cima dele Não, 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 não faz isso Não, não Tá quase Vai Vai Diziou errado Diziou errado Tem que aprender a desviar ainda Tenta pegar um inimigo normal aí e aprender como é desviar Tá Tá, mas primeiro pega esse inimigo aí que vem atrás de você Tá bom Sim, sim Só chama esse aí de trás E tenta treinar o Zio Isso Quando ele atacar a Zio Não, não Tu tem que Desviar pra cima do ataque, sabe Pra ver se tá dizendo certo Isso Foi certo Viu Tem uns frames que tu fica invisível Invencível no caso Aí o ataque passa pelo boneco Uh, cara Podia também Mas não seria muito interessante Pensa na fogueira Tenta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto